A resposta número 30, a favor... Francisco e David Carlos, a sua assunto, né? E a intervenção, bem-vindo a debate, o Zetina Grim-Grua-Ruandolo, valoram da Tolo, faz especialidade, e a Parlamento Nacional. Se foi bancada, o DTNH tem, a capacidade de execução, o governo Bequim, no relado de Fulang-Ruandolo, adotamos a uma batida Grim-Grua-Ruandolo, recém-e da... Considera que os orçamentos se lumam, estamos montando dinheiro para discutir Fulang-Ruandolo, será que é de capacidade, o Ministério do Doutor Ia, mas pronto, o Timor tem que ser lá bom, o governo, o oitavo governo da rua, e normalmente, a consideração é bom, mas tem que ser bom do único governo, não era tão tão tão. Deputada bancada Freitlin, Josefa Álvares Pereira Soares, receita o orçamento de Nangri-Grua-Ruandolo, a nascimento orçamento, furtividade, que a Siluman, também o Fulang-Ruandolo, a merece, a Tuaçai, que a política já carrega destruída. A gente vê que a cobre do Nibáia é a governação agora, nem tampouco tem que ter contratado para o governo Tonka-Tonka. Quando a gente coloca o governo Tonka-Tonka, a gente compreende que a saída viabiliza. A gente fala que é o princípio, a gente viabiliza o governo para manter o mandato. Se a gente viabiliza o mandato, a gente começa a criar uma cultura, uma tradição. A gente vai fazer o governo, a gente vai fazer o governo, mas a gente vai ter suporte para o governo. A gente vai ter o mandato, a gente vai ter o desenvolvimento. O Parlamento Nacional finaliza o debate do orçamento do Estado de Nenegro-Hungro-Aruanulo e a fase de generalidade, notamos a fase de especialidade durante Lorontolona. Celestina Deles, Elugaju, GMN